Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era obreira de um ministério quando eu conheci o Laércio. Ele era pastor e veio pastorear a igreja onde eu congregava. Nos apaixonamos logo de imediato. Foi algo que a gente não conseguiu segurar e em menos de dois meses estávamos noivos. Logo nos casamos e como meu marido vivia da obra, estávamos sempre sendo enviados para outras cidades. Não conseguíamos criar raízes em lugar nenhum. Me afastei dos meus familiares e de vez em quando visitava os meus pais. Até porque tinham muitas coisas o que se fazer dentro de uma igreja. Eram vários compromissos. Eu tinha um sonho, sabe, de ser mãe. Mas o ministério não permitia que tivéssemos filhos. Porque eles alegavam que as crianças atrapalhariam o nosso chamado. E que a nossa força tinha que ser 100% no Senhor. Comecei a ficar frustrada. Até porque tudo o que íamos fazer, tínhamos que ter a aprovação do bispo. E aquilo para mim era o cúmulo. O homem vivia tomando decisões por nós. Falei para o meu marido, que não estava mais satisfeita com aquela vida. E ele então foi se aconselhar com o bispo. O bispo decidiu que iríamos passar um tempo em um outro estado. No Acre, na capital Rio Branco. Onde havia uma pastora que iria me ajudar a crescer na fé. E ser uma grande mulher de Deus. O meu marido achou tudo ótimo. Achou que realmente precisávamos daquele tempo. Para amadurecer na fé. E que nós tínhamos um chamado que não podia ser jogado fora. A princípio, eu não gostei. Até porque ele estava de novo tomando decisões por nós. E meu marido parecia não enxergar. Mas como eu gostava muito de Laércio. Achei que poderia ser bom. Afinal, íamos estar em outro ambiente. Novas pessoas. E acalmei meu coração. E fui com ele aberto. Nos mudamos para o Acre. E fomos recebidos com alegria. Porém, o que me deixou um pouco chateada. Foi saber que iríamos morar na casa desses pastores. Eu não queria isso. Eu queria uma casa para nós. Mas me convenci. Quando a pastora me disse. Que era até nós nos ajeitarmos. O engraçado foi que eu quase não frequentava mais as reuniões. Porque sempre tinha que ficar em casa. Fazendo as tarefas domésticas. E as coisas que aquela mulher inventava. Que precisava ser feito. Me tornei empregada dela. Acordava às cinco da manhã. Para o café estar pronto às seis. Porque às seis e meia. Meu marido e o pastor. Seguiam para a igreja. Depois. Eu tinha que realizar. A limpeza da casa. Lavar a roupa. Preparar o almoço. A janta. Sem contar. Que às vezes. Eles chegavam de madrugada da igreja. E eu tinha que me levantar. Para fazer alguma coisa para eles comerem. E só podia dormir. Quando eles fossem para o quarto. E no outro dia. De madrugada. Eu tinha que estar de pé. Laércio não percebia. O quanto eles estavam me maltratando. E abusando da minha boa vontade. Eu cheguei a comentar com ele. E ele não acreditou. Eu fiquei tão chateada. Sabe. Que passei a questioná-lo. E perguntar. Quando eu iria começar. A fazer meu ministério. Quando iríamos ter uma casa. Quando iríamos finalmente. Ser pessoas com capacidade para pensar. E resolver nossos próprios problemas. Sem a intervenção de ninguém. Laércio gritou comigo. E disse que eu estava sendo rebelde e infantil na fé. E que não iria abrir mão do chamado dele. Por conta das minhas birras. Chorei. Mas nem tive tanto tempo para chorar. Porque aquela mulher. Não me dava um tempo. Eu não podia nem me sentar para descansar. Eu estava. Refém. E para piorar. Ela confiscou meu celular. E que o aparelho seria devolvido. Quando acabasse o meu estágio. Que estágio gente. Aquela mulher. Só podia estar louca. Não conseguia mais segurar. A minha insatisfação. Mas eu não tinha com quem desabafar. E comecei a pedir a Deus. Uma providência divina. E uma forma. De fazer o meu marido enxergar. O quanto estávamos sendo manipulados. Por aqueles pastores. E por aquele ministério. Certa manhã. Eu estava lavando louça. E comecei a chorar. Quando uma das filhas do casal. Entrou. Ela era uma moça muito bacana. Sabe. Gentil. E bem diferente da mãe. Ela perguntou. O que eu tinha. E a princípio. Eu tentei omitir. Mas a garota. Não era boba. E me disse. Que se. Eu e o meu marido. Não abríssemos os olhos. Iriamos ficar ali. Para sempre. Daquele jeito. Porque os pais dela. Tinham. O poder. De enganar as pessoas. Ela disse. Que nós não éramos. Os primeiros. E que já teve caso. Que mulheres partiram. Para cima da mãe dela. Porque não aguentavam. Os desaforos. Liliane. Foi um anjo. Na minha vida. Eu falei para ela. Que queria ligar. Para os meus pais. Mas o meu celular. Tinha sido confiscado. Ela me emprestou. Ela me emprestou o dela. E eu liguei para a casa dos meus pais. E contei tudo o que estava acontecendo. Eles disseram. Que iriam me mandar o dinheiro. Mas como eu não tinha conta bancária. Eles fizeram uma transferência. Para a conta da filha do casal de pastores. Trabalhamos em silêncio. Eu não queria que ninguém soubesse. Já que o meu marido. Não acreditava em mim. Não achei que seria conveniente ele saber. Como eu não podia sair de casa. Liliane se encarregou de comprar a minha passagem. E me levar até o aeroporto no seu próprio carro. Fiz como de costume. Me levantei no horário de sempre. Às 5 horas da manhã. Tomei um banho. E me troquei. Laércio continuava dormindo. Saí do quarto. E me encontrei com Liliane na sala. Ela já estava com as minhas malas. Até porque. Se eu deixasse as malas no quarto. Laércio iria perceber. Deixamos a casa. E seguimos para o aeroporto. Eu estava em paz. E não senti remorso. Em deixar Laércio. Afinal. Ele não acreditava em mim. Liliane. Ficou comigo até a hora do meu embarque. Nos despedimos. E eu segui para São Paulo. Voltei para a casa dos meus pais. E fui muito bem recebida. Meu pai foi me buscar. E quando ele me viu. Me deu um abraço tão gostoso. Que há muito tempo eu não tinha. Eu não quis mais saber daquele ministério. Por três meses. Eu não tive notícias também de Laércio. Até que um dia. Ele apareceu em casa. Ele me pediu perdão. E disse que Liliane. Tinha contado toda a verdade. E que depois que ele ficou sabendo. Ele decidiu deixar tudo. E vir atrás de mim. Honestamente. Laércio não era mais. O tipo de homem que eu queria. Resolvi que entre nós. Não haveria mais nada. Porque ele não foi capaz. De acreditar em mim. Nos separamos. E ele seguiu a vida dele. Tempos depois. Conheci a Dilson. Ele trabalhava na mesma empresa que eu. Construímos uma vida juntos. E tivemos três filhos. E seguimos cuidando da nossa família. Frequentamos uma igreja próximo da nossa casa. Mas não entramos para fazer ministério algum. Até porque. Ainda tenho muito trauma de tudo o que vivi. Deus não tem culpa da alienação do homem. E da verdade que cada um carrega consigo. O importante é que Deus não desampara nenhum dos seus.